Oi gente, então o vídeo de hoje é falando sobre tipos de amigas. Vamos começar com amiga falsa. Oi amiga, que bom você veio. Há tanto tempo. Ah, oi, tanto faz. Ai, ai, eu vou no banheiro e depois eu já volto. Por mim, tanto faz. Odei essa menina. Meu Deus, sou sua amiga dessas soquinhas, porque meu pai é amigo da pai dela. Ela tem que estar amada, né? Nem eu pra aguentar ela. Agora vamos falar sobre amigas curiosas. Ai amiga, eu vou pegar um copo de água, já volto, tá? Ah, tudo bem, pode ir. Será que ela guarda aqui? E aqui nessa gaveta, hein? Ai, quanta coisa, meu pai. Papai, não quer mel. O que você tá fazendo aí? Ah, eu, é, nada. Agora vamos, agora vamos, é, amiga desastrada. Amiga, peguei lá, o meu cadastro tá debaixo da minha, escreveu minha. Ok. Será que esse daqui, peraí, ainda. Acho que é. O que é? O que é isso? Ai, é quantos? Ah, esses daqui, não é? É os quatro. Quatro? Ah, esse quatro. Ai. Bonito, não mexendo minhas coisas, não mexe minhas. Ai, aqui estão os seus livros. Ai. Ai, amiga, desculpe, não tinha a intenção de jogar os livros no seu pé. Oi, amiga. Então, né, gente, já falei, né, Penda, que eu esqueci de falar. Das amigas que falam demais, meu parceiro. Oi, amiga, quanto tempo. É mesmo. E aí, onde você mora? Ah, aqui perto da sua casa mesmo. Não é brincadeira. É lá na Rua da Palma, é isso mesmo. Oi, tudo bem. Você sabe qual é o meu nome, você sabe qual é a minha idade, você sabe o que é aqui tudo, né? Oi, eu quero te chamar pra minha casa, você sabe onde é, e assim, essas coisas, e essas coisas. E aí, você vem fazer um lanche, essas coisas, essas coisas, e essas coisas, e essas coisas, e tá, tá, tá. Oi, eu tenho que dormir na minha casa, essas coisas, essas coisas, e essas coisas, e essas coisas. Então, vem comigo aqui. Você pode vir qualquer dia, pode ir. Vai, vai, vai. Pode até andar de mochilares, pode ir, quem quer tudo. Vamos, ajudar uma pessoa. Amiga, amiga, amiga. Poxa, amiga, eu falei tanto assim, ah. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, tipos de amiga. Se vocês botarem muitos, muitas joinhas, nós vamos fazer mais tipos de parentes. Então, até o próximo. Tchau, 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 dê uma curtida. Tchau. Se inscreve no canal.